Hoje eu vou te contar sobre o filme mais assustador que eu já assisti na minha vida e caraca, é um bom filme ainda por cima, hein? Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, autor de Edifício Alvorada e O Almoço de Natal e quero te dar as boas-vindas aqui no canal do Cinema de Boteco. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve e ajuda a gente a crescer com o canal. Bom, em 2007, estreou um filme que fez muito sucesso, foi muito falado nas redes sociais, ganhou uma versão com um final alternativo e no cinema era um outro final. Esse final mudou depois que o Steven Spielberg deu uma olhada no filme. Enfim, o filme fez super sucesso, é um dos filmes mais lucrativos da história de Hollywood e eu tô falando de Atividade Paranormal. Caso você não tenha assistido ao filme ainda, eu vou te contar um pouquinho do que é a história e depois falar como foi a minha experiência e por que Atividade Paranormal foi o filme mais assustador que eu já vi na minha vida e olha que eu já vi muito filme, inclusive filmes que assustam de tão ruins que eles são. Atividade Paranormal conta a história desse casal que começa a ouvir umas coisas esquisitas na casa e aí eles colocam um monte de câmera, tipo Big Brother, pra acompanhar e descobrir o que que tá acontecendo enquanto eles dormem. Só que eles não tinham ideia do que eles iriam descobrir. O Atividade Paranormal, eu assisti em casa, eu assisti com fone de ouvido e eu comecei a ver esse filme umas quatro horas da manhã. Toda essa atmosfera, ela colabora pra potencializar todas as qualidades que o filme já tem. É um filme muito imersivo. O que isso quer dizer? É um filme que você se compromete a prestar atenção, você sente aquilo, você entra na história, você se identifica muito fácil. Quantas vezes a gente, durante a noite, não achou ter ouvido alguma coisa? Não ouviu de verdade? Vai, talvez tenha ouvido de verdade. Não viu ou pensou ter visto alguma coisa estranha? Então esses eventos paranormais, eles fazem parte da nossa vida e do nosso inconsciente. Então é muito fácil a gente se identificar. Em tempos que esses filmes found footage aproximam a arte da nossa realidade, então tudo é mais potencializado. Mas, como eu disse, o fato de ter visto esse filme quatro horas da manhã e com fone de ouvido, se você não viu Atividade Paranormal ainda, recomendo que faça essa primeira experiência com fone de ouvido. Porque, por melhor que seja o seu sistema de som, quando você tá com um fone, é uma sensação diferente. E é um filme que a gente ouve ruídos, a gente ouve barulho de passos, e no fone isso tudo funciona melhor do que na televisão, do que no cinema. É heresia falar isso, mas desculpa, foi a minha impressão, foi a sensação que eu tive. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Enquanto eu assistia, eu tomei vários sustos. Fiquei com aquela coisa com o chamado cu na mão. Eu tô sentadinho, bonitinho, né, na cadeira do computador, de repente eu já tava agachado em cima da cadeira. Então assim, foi esse o nível da parada. E quando o filme acabou, cadê a coragem? Não tem, não tem não. Acabou o filme, eu fiquei ali pensando, né, eu tenho que apagar as luzes, sair aqui do escritório, passar pela sala, passar pela cozinha, entrar no corredor, subir a escada, entrar no meu quarto e vai tá tudo escuro. Eu não vou fazer isso. Eu vou ter que apagar a luz do meu quarto, né, na hora que eu entrar, pra ir pra cama. Eu não vou fazer isso. Então, o que eu fiz, né, com todo hetero top, né, corajoso, eu esperei o dia amanhecer. Então, quando deu ali umas seis horas, o sol já tava raiando, aí eu subi pro quarto, eu subi pra dormir. Mas esse foi o nível de cagaço que eu fiquei depois de assistir a atividade paranormal. É, considero ele, sim, como um dos filmes mais assustadores que eu vi, exatamente por conta do que tá além do filme, né, toda a minha experiência ali de ficar com medo, de não querer ir pro meu quarto. Então, isso eu acho que diz muito. Quero saber agora de você, deixa aí nos comentários, qual foi o filme mais assustador que você já assistiu. É isso? Tá aqui algumas opções, né, de vídeos pra você acompanhar no canal, seguir a gente, e voltamos em breve com mais uma dica. Grande beijo e até a próxima.